Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. São exatamente 8 horas da manhã e eu trago informações para vocês porque pessoal, o movimento em massa de várias exchanges começaram a anunciar a listagem do Token RB. Com esse movimento, o valor do Token subiu. Isso mesmo, se você assistir meu vídeo, você vai entender do que eu estou falando. O que nós tínhamos projetado lá e o que o CoinMarketCap e o CoinGecko mostrava, subiu bastante e nós temos que ficar de olho nessas movimentações. Vem comigo que eu vou te mostrar em detalhes porque quando tiver a listagem, você fizer o seu airdrop, vai ser importante que você defina onde você vai realizar seu lucro. Geralmente, tem algumas pegadinhas que eu vou te explicando conforme cada corretora e conforme cada listagem. Tem bastante corretora, então o preço do Token pode deixar a gente animado que ele seja lançado entre os top 10 Tokens do CoinMarketCap. Vamos abrir aqui para a gente começar. Pessoal, no último vídeo que a gente fez, o Token RB tinha uma projeção aqui, Arbitron IOU. Se você não sabe o que é esse IOU, convido você a assistir lá no final, vai ter um vídeo explicando sobre isso em detalhes. Assiste lá que você vai entender, mas acompanha comigo aqui. Estava cotado em 9 dólares, ou seja, ele foi para 10 dólares e 27, tanto aqui no CoinMarketCap quanto no CoinGecko. Se a gente olhar no CoinGecko, está até um pouco mais caro, está cogitando que o valor do Token seja 10.37 dólares. Ou seja, com o valor desse aqui, pessoal, o Token da Arbitron ARB já vai nascer na frente da PolygonMatic, provavelmente, dentro dos top 10 Tokens. É possível sim, porque está tendo muito hype e vai ter muitas corretoras listando nesse movimento. Quanto tempo falta para estar listando esse Token? Se você ainda não veio aqui verificar, se você está eleito, elegível, para poder fazer o withdraw, o airdrop do Token da Arbitron, que vai ser distribuído daqui a 3 dias e 3 horas, você vai vir nesse site Arbitron.Fundation. Tome cuidado que está rolando bastante scan, tem muitos sites aí pedindo para conectar a carteira. Na hora que você conecta a sua carteira, eles roubam o seu saldo. Então, tome cuidado, venha no contrato certo, primeiro link na descrição, perto dos membros. Caso você goste desse conteúdo e queira suportar o canal, se torne membro, é R$ 5,00, pessoal, para você ter informações como essas durante todos os dias. Então, você vai clicar em elegibilidade, vai entrar e vai ver se você está elegível ou não para receber os tokens e no dia só você dá claim. Olha que interessante, nessa movimentação nós tivemos listagem na Binance, pessoal. É isso mesmo, a Binance vai listar o Token RB de cara no lançamento do airdrop. Eu queria que fosse dois dias depois, por quê? Para dar aquele pumpzinho, o pessoal dá aquela realizada, eles dão uma estabilizada, quando vê a listagem da Binance, ele sobe de novo. Mas na Binance é interessante porque vai trazer bastante liquidez. Então, nós temos mais duas corretoras que vão estar listando esse Token além da Onuswap. Ou seja, você vai poder escolher para onde você quer mandar. Se for no Onuswap, você utiliza a própria Metamask. Se for aqui na Binance, a taxa de listagem da RB vai ser 0 BNB. A Binance vai listar o árbitro, provisoriamente abrir a negociação entre pares. No dia 23 de 3 de 2023, às 17 horas. Mais ou menos por volta das 10, 11 horas, vai ser liberação do airdrop. Logo em seguida, vai ser liberação nas exchanges. Então, vai ser um movimento bem rápido. Defina para onde você vai mandar. Provavelmente, eu devo mandar metade dos meus tokens para Binance e deixar metade na Onuswap para eu poder fazer essa venda. Ou se eu entender que na Binance entrou um volume maior, eu mando tudo para Binance porque o que acontece? Nós temos um book. Quando temos um book, pode acontecer da Binance ter um pump mais alto porque tem mais liquidez ali ou falta liquidez, vocês entendem? Então, eu vou mandar para Binance que geralmente tem a maior acumulação de grana ali. Então, o usuário vai poder começar a negociar não às 10 horas, porque temos que tomar cuidado porque não é em cima do horário. E sim no bloco 16.890.400, estimado ao dia 23 de 3, 12h30, às 12h30. Então, a liberação vai ser às 12h30, vai passar 4h30 é a listagem na Binance. Então, provavelmente, o que nós podemos pegar nessa movimentão? Entre 12h30 e 17h, uma realização de lucro, um fundinho e um novo pump às 17h com a listagem na Binance, já que muitas pessoas não conseguiram. Além disso, a Binance vai adicionar o ARB como um novo ativo para empréstimo, com esse novo par de margem isolada. E também deve abrir o Futuros ali para você que quer alavancar. Tome cuidado, pessoal, porque alavancagem é perigoso. Então, dentro de 48h vai ser a listagem. O par ARB, o SDT. Então, aqui tem informações importantes. Todos obrigados pelo seu apoio, a data. Outra exchange que vai estar listando é Max, também vai estar listando a árbitro na sua zona de inovação. Gate.io também vai estar listando. Então, o que acontece, pessoal? Lembramos da ICP. A ICP, quando teve a sua listagem, foi listada em várias corretoras e já lançou dentro ali do top 5, top 7 na época, batendo quase 3 mil dólares. E hoje está com 6 dólares. O momento da listagem é um momento muito importante, onde vai trazer muita liquidez. Se você não participou de lançamentos, tome cuidado. Faça seu gerente de estamento. Afinal de contas, o airdrop é grátis. Se você for comprar, não aconselho você comprar de cara, porque vai ter uma subida alta e depois uma realização. Por quê? Nós vamos ter books abertos na Max, também, para RB, USDT, a mesma movimentação. E também aqui, pessoal, o KuCoin também vai estar dando suporte ao token ARB. Então, esse aqui é um anúncio oficial, onde a maioria das exchanges estão no movimento. Por que eles estão assim? Eles notaram que o token ARB está com um hype interessante, vai gerar bastante movimento e uma movimentação de grana. Movimentou grana, eles vão ganhar com taxas. Então, temos as três maiores exchanges, Binance, KuCoin, Tenamex, Gate.io, todas elas listando. Para onde vamos mandar o token? Vamos mandar para Binance, tá bom? Não é dica de investimento, pessoal. Só tomem cuidado, que eu acho que é melhor vocês mandarem para Binance para realizar o lucro de vocês. Eu confesso a você, se bater mais de 10 dólares é loucura, tá? Porque se você tem 3 mil tokens a 10 dólares, nós estamos falando de 30 mil dólares. 10 dólares é muita coisa, pessoal. São 150, 165 mil reais o preço de um apartamento quase aqui na minha cidade em um airdrop. Se isso acontecer, vai entrar para a história, vai ter uma das maiores realizações de lucro e logo que todo mundo conseguir vender, vamos tomar a orientação para ver. Se vamos prover liquidez, se vamos vir na Uniswap e deixar esses tokens aqui travados, e notem que o valor na Goengeco não para de subir. Não vai ser um valor real, como eu disse a vocês, e vocês assistem o vídeo no final, que eu explico o porquê desse árbitro e ouro. Mas é um valor que nos chama a atenção devido a essas movimentações. Tanto aqui, olha, na CoinMarketCap e no Goengeco. Porque tem muita gente já querendo comprar token, já correndo atrás, já querendo saber. Vai ter um volume muito alto. Posso estar enganado, volte nesse vídeo aqui. Mas eu acredito que esse token pode bater uma loucura de 15 dólares até 20 dólares num hype momentâneo e um despejo. Se bater 20 dólares, pessoal, nada a dizer desse airdrop. Fechamos 2023 com chave de ouro, porque quem imaginava que seria um ano terrível, o airdrop da Arbiton vem trazendo esperança. Mas calma, temos mais um airdrop que ainda está rolando, do MintLayer, que vai trazer os DeFi para a rede do Bitcoin. Então é importante você ficar de olho aqui no canal. Tem vídeo também no final explicando para vocês como participar, o que fazer, como receber esse token. Não sabemos quanto vai receber, quanto pode chegar, que ele ainda não tem. O token MNT não tem essa IOU que projeta um valor do token. Mas tem um supply de 15 milhões no lançamento, que é bastante interessante. Então acompanha aí, se inscreve no canal. Afinal de contas, aqui eu trago informações relevantes para você sobre o mundo de criptomoedas e NFT. Vamos acompanhar aqui a listagem do token e da Arbiton em várias exchanges trazendo rendimentos para todos vocês. Estamos juntos nos vemos mais tarde com um vídeo no canal. Ei, você que está pagando altas taxas ao comprar as suas criptomoedas, a sua solução chegou. LoopPay, com taxa zero na primeira compra ou venda. Pagando no Pix, cai direto na sua Metamask, ou na sua conta bancária. E o melhor é que estamos com taxas reduzidas. Vem para a LoopPay.